Música Vamos destacar o impacto significativo do projeto Escritórios Verdes da JBS na regularização ambiental das propriedades rurais no Brasil com uma atenção especial ao Mato Grosso. Essa iniciativa que tem transformado o cenário da pecuária sustentável funciona em parceria com o Programa de Reinserção e Monitoramento, o PREM, do Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC. Para entender melhor essa parceria e o impacto que isso está gerando, vamos conversar com o Rose Mello, que é analista de sustentabilidade da Unidade de Alta Floresta. Rose, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente para a gente falar um pouquinho sobre regularização. Boa tarde para você também, Rose. Eu queria começar falando das principais dificuldades que os pecuaristas enfrentam quando lidam com pendências ambientais, quais são os desafios mais comuns, como é que os escritórios verdes, em colaboração com o PREM, têm conseguido superar esses obstáculos, Rose? Uma das principais dificuldades que o produtor vem enfrentando é a questão das detecções de desmatamento, que são os PRODs, né? Essas detecções são apresentadas se tiver algum desmate posterior a 2008. E aí tem-se essa incidência de sobreposição, e o IMARC vem com parceria com os escritórios verdes, aí a gente auxilia o produtor a regularizar e se reinserir na cadeia, né? Entendi, Rose. E uma das soluções que vocês têm oferecido para os produtores, né, nessa reinserção comercial, é que o PREM, ele permite que vocês façam uma autorização comercial temporária. Você poderia explicar melhor para a gente como é que essa autorização funciona e qual que é a importância dela para os pecuaristas? Sim. A ACT, Autorização de Comercialização Temporária, ela é resultado de uma autobistoria que o produtor vai realizar na propriedade, no polígono, né, do identificado do PROD. Então, ele vai até o local, responde um questionáriozinho, tira umas fotos para mostrar como é que está o estado da regeneração ali, se já estiver ocorrendo. E aí, quando ele gera uma ACT depois dessa autobistoria. E aí, ela tem duração aí, dependendo do período do ano, de três, seis ou um ano, dependendo da época, e a pessoa fica dentro do programa por cinco anos, até que seja realizada a regularização ambiental na propriedade. Isso é muito importante, porque normalmente a regularização ambiental, junto aos órgãos, ela demora anos. Com essa solução do PREM, o produtor rural, ele já consegue fazer a venda, comercializar o gado para os frigoríficos, enquanto aguarda essa regularização junto aos órgãos ambientais. Vocês chegam a ter casos até de sete dias, em sete dias, os produtores já conseguirem voltar a comercializar, né, Rose? Isso mesmo. É bem rápido o processo da emissão da ACT, né? Ele indo lá realizar a autobistoria, já de imediato ele pode ter a ACT em mãos para voltar a comercializar os animais. Exato. A ACT que é essa autorização comercial temporária. Ô, Rose, agora uma outra coisa que eu queria perguntar para você é que, além do PREM, vocês também têm outras alternativas para os produtores que precisam se regularizar. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, como que são essas alternativas, quais as outras possibilidades que os produtores têm aí com os escritórios verdes? Isso mesmo. A gente pode estar auxiliando também em questões de elaboração de CAR, processo de regularização ambiental, a questão do PRA, a gente ajuda também em questões de desembargo. Então, o Escritórios Verde pode estar dando todo esse suporte, né? Essa questão dessa análise técnica, a gente pode estar dando suporte para ele com diversos fatores aí relacionados à regularização ambiental. E vale a pena a gente destacar que essa assistência dos escritórios verdes é totalmente gratuita, né? Quando a gente fala ali do PREM, inclusive, tem uma taxa que, em alguns casos, os pecuaristas que fornecem gado para a JBS conseguem até isenção dessa taxa, né, Rose? Isso mesmo. Qualquer pecuarista da região, se tiver interesse e entrar em contato com os escritórios verdes, ele pode ter essa isenção da taxa e receber esse voucher aí pelo JBS, né? Esse desconto ele pode receber. Entendi. Perfeito, Rose. Muito bom. Agora, para os pecuaristas interessados em participar do PREM ou buscar ajuda dos escritórios verdes, aí em Mato Grosso, quais são os canais de contato disponíveis? Como é que eles podem iniciar esse processo de regularização, Rose? Isso mesmo. Eles podem estar entrando em contato pelo e-mail é ev.virtual.friboi.com.br e aí vai estar sendo distribuído para um escritório verde mais próximo da sua região. Se quiser entrar em contato diretamente comigo, pode estar falando pelo telefone 669-9633-9841. A gente vai estar dando suporte. Perfeito, Rose. Está aí os contatos e fala para a gente quanto que os escritórios verdes aí na região de Alta Floresta vêm ajudando os produtores? Quantos casos vocês já conseguiram solucionar por aí? Conta para a gente, Rose. Já temos bastante casos relacionados ao PREM. Inclusive, um dado interessante, de ACTs emitidas, desde 2021, a gente já tem 62 casos regularizados no estado de Mato Grosso. Que bacana. Então, 62 casos aí de produtores que voltaram recentemente a comercializar suas produções e que antes estavam bloqueados. Um resultado muito interessante que realmente faz diferença na vida do produtor. Rose, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e fico à disposição. Muito obrigada mais uma vez e bom trabalho para vocês. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. ABCZ de todos. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. abastecção. Apoio. Apoio.